Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nosso caminho neste tempo pascal prepara nossos corações interpelados a crescer na consciência da missão dada à igreja pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus acolhida com amor fecunda-nos e nos capacita nesta consciência e nos infunde uma força de amor indispensável para darmos conta da missão. Acolhemos a palavra de Deus nos fortalecendo nesta missão dada a todos nós. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vou lá concederá. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa, vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vi ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Meu irmão, minha irmã, ao dizer que o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus, Jesus sublinha sua condição de modelo para a nossa vida missionária. Eu saí do Pai e vim ao mundo e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Ilustra-nos a compreensão, a reflexão do comentário sobre a segunda carta aos Coríntios de São Cirilo de Alexandria, quando diz que Cristo apresentou-se diante de nós como modelo de vida. Absolutamente necessário que também nós, seguindo seus passos, façamos parte daqueles que não vivem mais na carne, mas acima da carne. É o que diz o apóstolo Paulo com tanta razão. Se alguém está em Cristo é criatura nova, o que era antigo passou, agora tudo é novo. Fomos justificados pela fé em Cristo e terminou o domínio da maldade. Uma vez que Ele ressuscitou por nossa causa, calcando aos pés o poder da morte, conhecemos aquele que por sua própria natureza é o verdadeiro Deus. É a Ele que prestamos culto em espírito e verdade, por intermédio do Seu Filho, que distribui sobre o mundo as bênçãos divinas do Pai. É por Cristo, irmãos e irmãs, que temos acesso ao Pai, como Ele próprio afirma, ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Portanto, tudo isso vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o Ministério da Reconciliação. Sustentado pela graça de Deus, sejamos fecundos e amorosos no exercício de nosso ministério a serviço da vida plena. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.